Olá, o que você faria se um guaxininho nervoso te atacasse? E se o boi corresse atrás da sua bicicleta? Nos próximos minutos, você verá cenas inusitadas, engraçadas e até surpreendentes que foram filmadas por todo o mundo. Eu sou Hércules Souza, narrador do canal Tô Ligado, e no vídeo de hoje te convido a conferir momentos de animais inacreditáveis capturados por câmeras. Animal Esquisito Já iniciamos o vídeo com essa imagem bem esquisita. Observe. Você já tinha visto esse animal antes? Essa ave estranha é conhecida como o Bico de Tamanco e tem uma aparência que lembra muitos pterossauros, animais que viveram na Terra há milhões de anos. Como se já não bastasse a aparência peculiar da ave, o vídeo fica ainda mais diferente por conta desses dois homens agachados, sendo bicados por ela. Acredite se quiser, eles estão felizes da vida. Guarda a ajuda a Pados. Agora, pare tudo e preste atenção nesse vídeo. Olha a tranquilidade que essa família de patos encontra para atravessar uma rua super movimentada. E isso só foi possível graças à ajuda desse guarda gente fina, pois ele fez o sinal para os carros pararem e assim os animais conseguem passar pela pista sem nenhuma dificuldade. Interessante essa cena, não é mesmo? Mas lança uma provocação. Será que se o guarda não estivesse presente, os veículos seriam tão educados assim? Dê seu palpite nos comentários. Barracuda nervosa. Olha essa reação. Eu te faço uma pergunta. Será que essa barracuda está feliz com a presença desses visitantes? Ela atacou a câmera por mais de uma vez. Quanta agressividade. Em defesa do peixe, eu digo que não deve ser fácil para ele ter que nadar com humanos. Afinal, eles estão acostumados com outros tipos de animais. Mas sinceramente, eu torço para que eles não tenham acertado essas mordidas nos mergulhadores, pois essa dentada deve fazer um baita estrago. Felino com som esquisito. Se você conhece um pouco dos grandes felinos, sabe que eles costumam reagir com maestria. E o barulho que eles fazem com a boca amedronta todos os que estão por perto. Porém, escuta esse filhote. Ué, o que aconteceu com seu rugido? Escute de novo. Se duvidar, meu amigo, até os gatos que vemos nas ruas fazem um barulho mais grave do que desse felino. Será que ele nasceu com algum problema nas cordas vocais? Ou esse som é comum por ele ser tão jovem? Se alguém entende do assunto, conte nos comentários para nós. Briga entre cangurôs. Veja a luta que uma pessoa teve a oportunidade de filmar. Dois cangurus duelando com força. Como se já não bastasse dois animais brigando, ainda chegou outro para ajudar a bater. Veja o momento em que um deles caiu no chão e o outro continua em cima golpeando. Cara, esse momento foi épico. Agora, o que será que causou essa confusão? Se me permite dizer, acredito que tenha sido alguma fêmea envolvida na história. Afinal, esses animais costumam lutar para ver quem tem o direito de acasalar com elas. Perceba como no reino animal não existe diálogo. Sempre ganham mais forte fisicamente. Leão marinho folgado. Se de um lado vemos cangurus agressivos, de outro vemos esses leões marinhos folgados. Veja que neste banco havia um rapaz e ao lado dele já havia um animal deitado aparentemente tirando uma soneca. Ao ver isso, o outro leão marinho sentiu inveja e quis também deitar no banco. O problema é que ele praticamente expulsou o pobre homem que estava lá sentado. Veja novamente, o rapaz além de se assustar com os animais, ainda teve que ver sua mochila servir de travesseiro para um deles. É mole ou quer mais? Gambá carregando seus filhotes. Pensa rápido, se você fosse uma mamãe gambá, como levaria seus filhotes de um local para o outro? Bom, a solução que esse animal encontrou para essa pergunta foi surpreendente. Olha só a forma que ela achou de carregar seus bebês. Que cena fofa e curiosa, não é mesmo? Observe como as suas costas estão simplesmente tomadas por gambazinhos e não tem espaço para mais ninguém. Se você pausar a imagem para contar, vai ver que tem pelo menos 15 filhotes se equilibrando nas costas de sua mãe. Meu amigo, como couberam todos eles. Essa mamãe gambá fez um milagre. URSSOS PROTETORES Acabamos de ver um ótimo improviso de um gambá. Agora que tal observar o que acontece quando duas mães-ursos se encontram? Olhe como elas têm o cuidado de colocar seus filhotes em cima das árvores para que eles fiquem seguros. E só depois disso que elas começam o combate. Veja como um deles vai com tudo para cima do outro. Se a melhor defesa é o ataque, esse bicho ficou bem seguro. Apesar de toda essa preparação e agressividade, aparentemente o duelo não foi para frente. Sorte dos filhotes. Atacado pelo peixe. Preste atenção nesse mergulhador. Ele parece estar bem à vontade com esse peixe gigante. Ele toca no corpo e até na boca do animal. Quem olha de fora até pode pensar que ele é seu pet. Tamanha é a tranquilidade dos dois. Note como o rapaz realmente está confortável. Até que de repente, o animal ataca com firmeza. O detalhe é que o mergulhador instintivamente revida a mordida que levou dando um soco no peixe. É, meu amigo. Parece que o animal não estava tão à vontade com a presença do humano. Leões Marinhos Famintos. Olha só que cena interessante uma pessoa gravou. Esses leões marinhos estão sendo alimentados por este homem. Até aí nada demais. Apesar de ser muito legal ver pessoas caridosas dando de comer a animais necessitados. A imagem curiosa do vídeo vem agora. O rapaz sai correndo com a comida e os animais que não são bobos correm atrás no maior desespero. Quem for lento demais vai ficar seu almoço, não é mesmo? Agora, as pessoas que observam a cena não resistiram e começaram a rir da situação inusitada. Pega, pega entre animais. Imagine só. Você está tranquilo no quintal da sua casa, quando do nada entra um alce maluco querendo te atacar. Foi justamente isso que aconteceu com esses cachorros. Veja como o alce está descontrolado querendo atacá-los de qualquer jeito. Já os cães não sabem se fogem ou se atacam o invasor. Essa imagem me lembrou a época de infância em que brincávamos de pega-pega. Quem lembra, conte aí nos comentários. Guaxini nervoso. Agora, observe esse vídeo. Tenho certeza que ele te provocará risos e aflição ao mesmo tempo. Dá uma olhada. Dentro dessa lixeira está um guaxini. E esse rapaz com a melhor intenção tenta libertá-lo. O problema é que o animal não quis muita conversa com ele, pelo contrário. Olha o que ele fez. Que susto que o rapaz tomou. Como já não bastasse atacar um homem assim, ele espirou um pouquinho e foi pra cima com mais força ainda. Tomara que o rapaz não tenha se machucado. Vacas atacam ciclistas. Você descobrirá o que acontece quando os gados também querem participar de uma corrida de ciclismo. Dá uma olhada. Ao que parece, muitos ciclistas caíram por conta da invasão inesperada desses animais. Veja os rostos tranquilos desses gados. Nem parece que eles acabaram de estragar uma competição esportiva. Pelo visto, os organizadores da corrida precisarão ter mais atenção com esses animais nos próximos anos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mas me diz aí, qual dessas imagens mais te chamou a atenção? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo. Inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo. Tchau. 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 Obrigado.